Olá, Carol Maier aqui e eu tenho uma surpresa pra você. No mês do meu aniversário, eu faço aniversário dia 19 de fevereiro, eu vou fazer algo muito especial junto com você aqui no YouTube. Durante 24 dias, nós vamos ler juntos cada capítulo deste livro aqui. Bela aos olhos de Deus, os tesouros da mulher de Provérbios 31. Este vídeo serve não somente para as mulheres, mas também para os homens conhecerem como é uma mulher de Provérbios 31. Nós vamos conversar juntos sobre cada capítulo. O capítulo 1, por exemplo, um tesouro raro. Vamos falar sobre o caráter da mulher de Provérbios. Mulher virtuosa, quem a achará? Provérbios 31, 10. Vou compartilhar com você os meus insights e o meu resumo. Se você tem interesse em receber o meu resumo em PDF, eu vou criar um grupo no Telegram pra você fazer parte e receber todos os arquivos em PDF durante esses 24 dias. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, clica aqui no gostei, no like, pra o YouTube entregar este vídeo pra mais pessoas. Eu vou deixar este vídeo aberto durante esses dias, pra vocês terem a oportunidade de assistir todos os 24 vídeos que eu vou gravar aqui com você, junto, neste mês de fevereiro. É claro que este vídeo vai servir não somente para o mês de fevereiro, mas se você está assistindo em 2025, 2030, este vídeo vai servir, porque é com base na palavra de Deus. E se você quer ajudar outras mulheres, compartilhe este vídeo pra outras mulheres também entrarem junto conosco neste desafio, pra nós sermos mulheres melhores, pra nós sermos seres humanos melhores aqui na Terra. Quanto mais nós estudarmos a Bíblia, mais nós vamos saber e conhecer Deus, mais nós vamos estar receptivos a ouvir a voz de Deus. Quero compartilhar com você o meu resumo. Eu vou trazer os principais insights que eu trouxe deste capítulo, primeiro capítulo. Sobre o caráter da mulher virtuosa. A mulher virtuosa é um tesouro raro. A sua força interior e suas realizações práticas. É um exército de virtudes. O provérbio 31, de 1 a 9, fala sobre os elementos básicos da liderança. E de 10 a 31, descreve a esposa que ele deve procurar. Por isso que este vídeo não serve somente para mulheres, mas também para homens. Porque aqui você vai saber como encontrar, o que procurar em uma mulher virtuosa. O significado de virtuosa, o que é virtuosa? O que é virtuosa? Aqui no livro, existem dois pilares. Poder da mente e poder do corpo. A mulher virtuosa, o ser virtuosa, é você ter poder da mente e poder do corpo. No poder da mente, são os princípios morais e atitudes. Que te impedem de desistir. O poder do corpo é que exige força e energia física. É o teu vigor e eficiência. E aqui ele explica o que é ser uma pessoa virtuosa, uma mulher virtuosa com base na palavra de Deus. O que fazer, como ser uma mulher virtuosa? Através desses dois pilares, que é o poder da mente e o poder do corpo. Primeiramente, pelo poder da mente, que é a força moral. A mulher virtuosa é pura, honesta, porque o seu marido confia nela. Diligente, a mulher ela trabalha administrando seus interesses e expandindo seus negócios. Parcimoniosa, que é a habilidade para cuidar das finanças do lar. Forte no caráter, que enfrenta os desafios da vida com coragem. Bondosa, que é a compaixão pelos necessitados e fala palavras meigas. Sábia, sua vida é pautada pela sabedoria. E consagrada, ama o Senhor de todo o coração. Então, através do pilar poder da mente, que é a nossa força moral, para sermos uma mulher virtuosa, nós precisamos ser pura, honesta, diligente, parcimoniosa, forte no caráter, bondosa, sábia, consagrada. E através do pilar poder do corpo, que é a nossa força física, nós temos, para ser uma mulher virtuosa, é ela trabalha diligentemente com as mãos. Suas mãos diligentes plantam uma vinha. Também manejam o fuso e a rouca. Ela trabalha desde a madrugada até a noite. Estende a mão ao necessitado. Estes são os pilares, os dois pilares, onde nós conseguimos entender o que é ser uma mulher virtuosa. E como ser bela? Nós precisamos cultivar o desejo de ser bela e dar tempo ao tempo. O que quer dizer isso? É você ler a palavra de Deus, memorizar os versículos, ler biografias de mulheres consagradas a Deus. Existem vários livros que falam sobre as mulheres da Bíblia. Tempo com outras mulheres, empenhadas em incentivar e orar umas pelas outras. Dedicar hoje a Deus e viver como Ele deseja. Você pode pedir na oração para Deus, para Ele te guiar. Pergunte a Ele qual é a vontade dEle hoje para o seu dia. Qual é a vontade dEle hoje para o seu mês, para o seu ano. Fique em silêncio, feche os olhos, faça essa pergunta e deixe Ele responder. Ele pode responder através de uma sensação, de um desejo que vai surgir, de algum pensamento que vier na sua mente. E aí você usa esta vontade. Deus dá, dia após dia, uma vida inteira para alcançá-lo. Nós temos o livre-arbítrio para usar esta vontade, não para coisas do mundo, mas para buscar a Deus. Muitas pessoas acabam usando essa força de vontade do nosso livre-arbítrio para buscar dinheiro, sexo, fama e acabam esquecendo de buscar a Deus. Porque a nossa força de vontade serve para buscar a Deus. E quando você busca a Deus, todas as outras coisas são acrescentadas na sua vida. Deus conhece o valor do trabalho que Ele nos deu e o que é necessário para realizá-lo. Tanto do ponto de vista mental como físico. Deus conhece tudo. Ele sabe de tudo, até os fios contados do seu cabelo. Ele sabe exatamente quantos fios você tem. Mas é importante que você tome a iniciativa de buscá-lo. Todos os dias. Nós precisamos ter este relacionamento diário com Ele. Para nós conseguirmos ser moldadas por Ele. Para nós sermos cada vez mais uma mulher virtuosa. Eu tenho certeza que se você está aqui, você já deve ter boa parte de todos esses itens aqui de uma mulher virtuosa. Mas nós podemos sempre melhorar ainda mais. Ser ainda melhor. E pedir ajuda para Deus para conseguir isso. Avance enfrentando os desafios e os deveres da vida com vigor, coragem, valentia, determinação, perseverança e poder. Nós precisamos enfrentar os desafios da vida com essa coragem, com essa coragem, com essa determinação, com essa perseverança. E não desistir, seguir em frente, mas sempre confiando em Deus, entregando para Ele. No grupo no Telegram, eu vou deixar também o PDF deste livro aqui, Bela aos Olhos de Deus. Para você, se você não tiver o livro físico, também aqui na descrição tem o link para você adquirir e comprar o livro físico. Pela Amazon, onde eu compro os meus livros. Se você tem interesse em ter livro físico, como eu, eu prefiro ter o livro físico. Eu vou deixar aqui na descrição para você adquirir. Caso você não queira adquirir o livro físico, você pode baixar o PDF que eu vou entregar no grupo do Telegram. Com este objetivo de você acompanhar junto comigo o capítulo 1. Porque eu não vou ler aqui o capítulo todo para não ficar um vídeo muito longo. Eu acredito que não há necessidade de ler página por página e sim trazer os meus insights, o meu ponto de vista de como que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Porque assim como eu estou compartilhando com você, eu também estou aqui para aprender, para ser uma pessoa melhor e buscar estar cada vez mais conectada com Deus. E eu tenho certeza que este desejo, isso que eu senti no coração de compartilhar com você sobre este livro, passarmos 24 dias juntos aqui, dias consecutivos. Eu tenho certeza que foi por desejo que Deus colocou dentro de mim e eu sei que vai transformar muitas pessoas. E não somente outras pessoas, mas também a mim. Porque este ano eu me comprometi em ser uma mulher mais virtuosa. Nós sempre podemos melhorar ainda mais. Mesmo se nós tivermos todos os itens aqui. Mas nunca está perfeito. Nós sempre podemos melhorar ainda mais. Aqui na descrição tem o link para o grupo no Telegram para você participar. Entra lá, participa. Porque vai ser através de lá que quando eu vou fazer estes desafios aqui no canal no YouTube. Eu vou compartilhar PDFs, arquivos, mensagens, orações, devocional, muitos insights e muitas novidades. Eu vou compartilhar através deste grupo no Telegram. Vai ser um lugar onde você vai poder entrar e saber o que está acontecendo no meu mundo virtual. Se você ainda não me acompanha aqui no YouTube, acompanha, se inscreve, dá um like neste vídeo já. Compartilha para uma pessoa que você quer levar esta mensagem também. E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber todos os vídeos. Isso é muito importante porque é aqui que eu vou compartilhar os vídeos. No grupo do Telegram eu vou compartilhar com você o meu resumo que eu fiz aqui no meu tablet. Acompanhe também no meu Instagram, arroba escritora carolmeyer, onde eu compartilho todos os dias mensagens para você refletir. Para mudar nossa forma de ver, agir e pensar em relação a nós mesmos, aos outros e ao mundo. Não deixe de acompanhar nessas duas redes sociais. Deixe aqui nos comentários se você vai estar junto comigo nestes 24 dias. Vai ser muito importante saber que você está junto comigo. Um beijo da Carol Meyer. Eu sou jornalista e escritora. Se você ainda não conhece meu livro, La Vie est Belle, os princípios para uma vida bela, leve e abundante. Aqui na descrição tem um link para você acessar e adquirir o meu livro. Eu tenho certeza que você vai ser transformado também. Um beijo e até amanhã no próximo vídeo.